Olá, professor! E aí, vamos saber como criar um rótulo? Primeiramente, verifique se a edição da disciplina está ativada. No tópico ou semana que você escolheu, clique em Acrescentar uma atividade ou recurso, localizado no canto inferior direito do tópico. Na lista de atividades e recursos, selecione o recurso Rótulo e clique em Acrescentar. Então será aberto um editor HTML. Aqui é possível formatar o texto digitado, inserir imagens, tabelas e links externos e internos. Você pode configurar quando o rótulo ficará visível ou não aos seus estudantes. É só selecionar a opção Visível para mostrar ou ocultar. E para finalizar, você precisa salvar as informações inseridas e voltar para a página inicial da disciplina. É só clicar em Salvar e voltar ao curso e caso deseja anular sua ação, clique em Cancelar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto